Boa tarde, senhores passageiros. Bem-vindos a bando do comboio Inter-Cidades-Lisboa-Tébora. Este é o projeto de operagem nas estações de Paranhal-Pinhal-Bouco. Vendas novas, Casa Branca, hora prevista a chegar à estação de Tébora, 18h35min. Aceito de comboios, portanto, seja uma agradável viagem. Obrigado. Tébora-Tébora Tébora-Tébora Tébora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.